Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 532 mil domicílios no Piauí possuíam acesso à internet em 2016. O número representa 50% dos lares piauienses. Se o acesso à internet no Estado corresponde a 50% dos domicílios, em contrapartida, a televisão está presente em 95,5% dos lares piauienses. Apenas 4,5% das casas não possuem um aparelho de TV. A pesquisa mostra ainda que 12,8% dos domicílios possuem TV por assinatura, contra 55,8% que ainda preferem usar a TV aberta. E ao contrário do que se imagina, o piauiense ainda usa e muito o telefone fixo. O aparelho está presente em 90,4% dos lares. Já o celular fica em segundo lugar com 89,9%. Apenas 5,⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠¥¬⁠⁠ ⁠ª¬ .